Estou aqui na Praia Brava, a 50 passos da praia, em uma cobertura nova, duplex de 4 suítes, piscina, muito sol e vista de toda a praia. Vem comigo conhecer! Gostou? Quer saber mais? Então clique no botão que vai aparecer aqui embaixo do vídeo e agende a sua visita.